Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje a gente vai comentar aí o tanto de ban que teve, o motivo pelo qual houve esse tanto de ban, as consequências desse tanto de ban para o nosso joguinho, que eu já adianto para vocês que são bem positivas, tá? E o que mais? Caso você tenha sido banido de forma injusta, o que você pode fazer para solucionar, para resolver isso aí? Bom, nossa, sempre que eu começo a gravar, meu nariz começa a coçar, cara, e eu começo a querer espirrar, é incrível. Antes de tudo, eu quero falar para vocês sobre o meu Discord, né? Não, deixa eu entrar aqui no meu Discord. Seguinte, galera, o meu Discord tinha muita gente nativa, tá? E aí eu resolvi reformular ele, e eu queria pedir para vocês, todos vocês que têm o interesse aí de participar de uma comunidade sobre jogos NFT, ou não necessariamente só jogos NFT também, mas muito provavelmente a maioria vai ser isso mesmo, tá? Queria pedir para vocês entrarem no meu Discord, eu bani 400 e 500 membros para mais, tá? E eu queria falar para vocês para entrarem, para a gente começar a montar uma comunidade sobre jogos NFT. Quero fazer alguns eventos de vez em quando aqui no nosso Discord, fazer alguns sorteios para quem participa daqui, tá? Principalmente quando o meu PVU começar a render para mim, então eu posso sortear aí, sei lá, um PVU por semana, alguma coisinha assim que a gente pode fazer. Então, eu queria falar para vocês, todo mundo que deseja participar de uma comunidade, começar uma comunidade de... Desculpa o WhatsApp. Enfim, se você quiser participar de uma comunidade assim, entra aí no meu Discord e vamos para o vídeo. Cadê? 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 Ah, é essa aqui, disfarça. Vamos lá, galera. A gente teve aqui 45.887 carteiras, contas que foram banidas, né? Por conta de abuso de multi-contas no jogo. Eu acho que são carteiras que foram banidas porque sem a carteira a pessoa não pode criar outra conta, né? Enfim, por que que isso aqui aconteceu, galera? Eles falaram aqui para a gente, as pessoas que foram banidas são pessoas que usavam mais de uma conta, né? Pessoas que, ali, uma pessoa só estava com multi-contas no joguinho. Por que que essas pessoas foram banidas, né? Eu fiz alguns cálculos nos últimos dois vídeos que eu gravei, tentando fazer isso funcionar, né? Porque meu microfone está bugado. Mas agora eu vou repetir para vocês também. A tendência para quando a gente tem isso aqui, ó, multi-contas, é a pessoa criar a conta dela e criar as contas dela, né? E aí, quando a pessoa cria essas contas, ela só está preocupada em pegar aquele retorno rápido que o jogo dava para a gente, né? Para quem lembra, aí você começava com 9 PVU, né? Quer dizer, 5 PVU só. E depois da primeira ou segunda semana, você já conseguia deixar a sua farm completa e começar só a tirar dinheiro dela, né? Você conseguia tirar uma quantidade considerável de dinheiro e tinha muita gente criando muita conta só para abusar desse sistema. E aí, o joguinho começou a tomar atitudes contra isso, né? Primeiro, a gente teve aquela atualização que vai fazer as pessoas terem, obrigatoriamente, uma planta NFT para poder fazer saque. É um aumento ali no saque também. E, basicamente, é só isso. Mas, enfim, o que que isso de ter várias contas dentro do jogo para uma pessoa só e essa tendência dessas pessoas pegarem e venderem os PVUs que elas compram pode causar no jogo? Bom, acaba que, olha, ó, tem alguém mandando noticinha ali e eu já vou comentar essa notícia junto para vocês, hein? Ah, pra todo mundo que falhou a conversão de ali é pra PVU, eles deram tudo de volta pra todo mundo, tá? É isso. Ah, tá, vamos voltar ao assunto. A tendência dessas coisas acontecendo aqui é de ter muita gente vendendo, muita conta ganhando muito PVU e vendendo todos esses PVUs. E, além dessas contas ganhando e vendendo todos esses PVUs, as pessoas que estão entrando no jogo, elas não investem em uma coisa que equilibra esse tanto de gente vendendo. E aí, o que acontece? O jogo entra numa tendência de baixa, né? Acaba que tem muita moedinha sendo vendida aí e o preço da moedinha vai indo pra baixo junto com essas vendas. Então, vamos fazer algumas simulações aqui. Vamos lá, vamos arredondar esse número aqui de 45 pra 45 mil pessoas, vai. 45 mil carteiras. O que a gente tem aqui? Vamos supor que cada uma dessas carteiras, né, esse número é muito baixo, dá pra fazer, nossa, muito, 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 muito mais que isso. Mas vamos supor aqui que cada carteira dessa fazia aqui, né, porque não faz mais, foi banida, fazia 10 PVU por semana. A gente tem um total aqui de 45 mil, 450 mil PVUs sendo vendidos por dia, né? Porque essas pessoas, elas estavam vendendo esse PVU. Elas não estavam pegando, criando muitas contas pra evoluir muitas contas, não. Elas estavam criando muitas contas pra ter muito retorno rápido. Então, olha aqui, ó, 450 mil PVUs por semana, né, que é um número baixo, eu tenho certeza que é maior que isso aqui. Vamos supor que todo mês, vamos ver o número que isso aqui acontece em cada mês, né? Olha aqui, a gente tem 1 milhão e 800. Então, a cada mês, se continuasse assim, 1 milhão e 800 de PVU seria vendido no mercado. E se a gente fizer um balanço aqui, né, 1 milhão e 800. Vamos supor que 45 mil pessoas entrem no jogo por mês. Cada uma dessas pessoas, 45 mil pessoas, elas precisavam antes 5, mas agora a gente vai fazer com 9 PVU no mínimo, né? Que é pra fazer aquela, o claim da CID pra ter a planta NFT, só pra depois, então, a pessoa conseguir sacar. Então, a gente vai multiplicar essas 45 mil pessoas que entram em um mês por 9. A gente tem aqui 405 mil PVUs sendo comprados, se é que vocês me entendem. E as pessoas, elas não compram mais que 9 PVUs dentro do jogo, por quê? Porque a economia do próprio jogo é autossustentável. Então, a economia do jogo aqui, ela vai ser algo, como se diz? Ela vai ser algo que, depois que você colocar o investimento inicial, ela vai se sustentar e você vai tirar lucro disso, você não vai precisar colocar mais dinheiro nenhum dentro do jogo. Então, se a gente fizer essa diferença aqui, ó, esse valor menos 1 milhão e 800, Olha o tanto que a gente tem de PVU a mais sendo vendido do que comprado, né? Então, imagina que todo mês esse tanto de PVU aqui sendo vendido, com toda certeza vai trazer pra gente problemas, né? Na valorização da nossa moedinha. Então, é principalmente por conta disso, né? Por conta dessas consequências que ter contas, multicontas, é uma coisa proibida. E é por isso que eles estão tomando essas providências, porque assim que essas coisas, essas contas forem banidas, o nosso jogo vai ser uma coisa mais real, vai ter mais investimento, o valor da moeda vai subir, e a gente não pede, a gente não pede literalmente nada por ter essas contas sendo banidas desse jeito, né? Muito pelo contrário, a gente só ganha mais valor, e além do valor também, a gente ganha mais confiança ali na equipe dos leves também, tá? Pela valorização da moeda em si. Então, vamos lá. Caso você tenha sido banido de forma injusta, que eu acho meio improvável, mas eles falaram, né? Que pode acontecer de você sim ter sido banido de forma injusta, eles deixaram aqui esse formulário. Esse formulário, você vai lá, vai preencher ele todo, tá? Pra conversar, pra mostrar pros devs ali que você não teve multicontas, e que você... Você vai fazer isso pra provar sua inocência. Eu já vou adiantar pra você aqui, que caso você realmente tenha criado mais de uma conta aí, né? Na mesma casa e tudo mais. Lembrando que o jogo permite uma conta por dispositivo e o máximo de duas contas por casa, tá? Pra ficar mais simples pra vocês. Então, caso vocês tenham fugido dessa regra, vocês podem ter certeza que vocês realmente perderam a conta de vocês, tá? Não adianta perder tempo querendo rever aqui, coisinha com os devs, que eles vão olhar pra você e vão rir da sua cara, tá? Então é isso, galera. Isso é muito bom pro nosso jogo, tá? Isso aqui é ótimo, perfeito, maravilhoso. E eu tenho certeza que vão continuar a vir bans aí, ó. Mais bans aparecendo todos os dias pra gente. Talvez todos os dias não, né? Mas vai aparecer mais bans aí. Porque a gente precisa, né? Ter esse controle no mercado. Lembrando que até o preço das próprias plantas NFT vão ser valorizados, né? Porque as pessoas que tenham multicontas e estavam, sei lá, investindo ali dentro do jogo, elas também estavam vendendo as plantas NFTs dela e estavam gerando uma certa inflação de plantas, de uma certa forma assim, né? Eu acho que isso, essa inflação de plantas não vai existir dentro desse jogo, mas elas estavam tendo muitas plantas e abaixando o valor real delas também. E eu acho que ambos esses valores de PVU e da própria planta em PVU, esses dois valores eu tenho quase certeza que eles vão aumentar sim, ok? Enfim, só pra relembrar vocês, vamos entrar no meu Discord, vamos começar a montar uma comunidade aí, tá? Uma comunidade sobre jogos NFTs pra deixar todo mundo atento a jogos que estão começando aí pra gente fazer um investimento inicial. Quem sabe dar uma lucradinha boa, né? Enfim, conversado no geral sobre jogos NFTs, quero pedir pra vocês deixarem o like, né? Por favor, deixa o likezão aí no vídeo, além de dar o like, comenta muito, é muito legal e ajuda bastante na divulgação do vídeo também quando você comenta, tá? É muito legal saber, sei lá, ter o retorno de vocês sobre o vídeo, né? Se tá legal, se não tá legal, se vocês têm alguma sugestão de vídeo pra eu fazer também, é muito interessante. E pedir pra vocês se inscreverem e ativarem o sininho. Por quê? O YouTube, no geral, ele não recomenda muito os meus vídeos, né? Se vocês olharem aí os meus vídeos sobre PVU, eles têm menos de 100 visualizações, a maioria. Então, me dá essa ajudinha, né? Me dá essa colaborada aí. Se inscreve e ativa o sininho pra ter certeza que você não vai perder alguns vídeos. E ainda assim, você vai perder alguns vídeos porque o YouTube não te manda na hora. Mas, mesmo assim, entra no meu Discord. Ali eu posto toda vez que eu posto vídeo e eu converso toda vez que vocês mandam alguma coisinha ali no grupo pra mim. E é isso, papai. Amo vocês e caso você tenha decidido entrar no Discord, seja muito bem-vindo. Aquele beijo e eu fui. Aquele beijo e eu fui.